Ouça agora Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 11 de setembro Título de hoje, Tenha Paz Leitura Bíblica, João capítulo 14, versículo 27 Versículo em destaque Jesus disse, paz seja com vocês João capítulo 20, versículo 21, parte A A busca pela paz tem sido o objetivo da humanidade desde o começo dos tempos Pois não é possível viver constantemente em guerra, em conflito ou em meio a tribulações sem obter refrigério Assim, a promessa de Jesus na leitura bíblica parece um bálsamo No entanto, o que ele propõe não é a ausência de guerras e aflições Antes, é a garantia de que é possível encontrar serenidade e calma Mesmo na guerra, no conflito e na tribulação Isso, no entanto, é algo que nunca será compreendido pelos governos e pela sociedade A paz de Deus transcende a lógica ou entendimento humanos Pois só aqueles que amam e se submetem a Cristo Jesus tem como conhecê-la É lá que é tal íntimo do Filho de Deus que tem a certeza de que Jesus continua no controle de todas as coisas em sua vida Mesmo em meio a uma pandemia, ele dá a garantia de que, ainda que sejamos contaminados O Senhor tranquilizará o nosso coração, pois não depende de atendimento médico, vacina ou ciência Uma paz assim só existe no Senhor Deus Só compreendem essa paz e suas nuances aqueles que buscam ao Senhor diariamente Pergunto a você, caro ouvinte, você já conhece essa paz? Hoje, a proposta deste devocional é estimular você a ir em busca dela Você a encontrará em Jesus, que nos reconcilia com Deus e assim nos liberta do medo e da morte eterna Com ela, vem também o alento em meio às muitas adversidades que enfrentamos no dia a dia Meu desejo é que você encontre essa paz e deixe que ela faça morada em seu coração Assim, poderá ser também um agente da paz Um homem ou uma mulher que a promovem em sua família, na sociedade e diante de Deus Essa paz está à sua disposição hoje Peça ao Senhor, pois Ele certamente lhe dará essa paz com graça e salvação Creia nisso, caro ouvinte E viva a paz de Deus hoje em sua vida Só a paz de Cristo acalma nosso interior Ainda que haja guerras e aflições à nossa volta Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br Acesse o nosso site www.transmundial.org.br